A bola rola pela Copa Brasil, Caio. Sai a liga, entra uma competição em mata-mata. É claro que os jogadores precisam se adaptar, Tiagão. Na Copa Brasil, os jogos costumam ser muito mais pegados. Não sofrer gol é muito importante. A bola rola pela Copa Brasil. A bola rola pela Copa Brasil. Guilherme Santoso vai apitar a partida de hoje. Chega de enrolação. Agora está valendo. Marcelo. Vai ser cobrado um lateral por ali. Ele se esticou todo para cortar o passe. Saviola. Bateu para o gol. Se ela vai no gol, o goleirão já estava vendido no lance. James. Vai conduzindo a bola para o ataque. Tentou abrir o jogo. Cruzou no capricho. Tentou jogar na área. A defesa não deixou. Está na hora de soltar essa bola no meio. Cruz. Cruzou no mar. Professor, meu falta. Vem cartão ou só aquela bronquinha? Fabinho. Fabinho. Marcelo. Pode cruzar. Ele pediu a opção e a galera apareceu. Pegou em alguém, hein? A bola vai para fora. É lateral. Marcelo. Cruz. Mandou para a área. Será que ele treinou cruzamento durante a semana? Arriscou. Arriscou. O árbitro deu o escandeio. Foi de soco mesmo, goleiro. Teve desvio. Teve desvio. Arbitragem, viu ali, ó. Não tem falta marcada. O time levou vantagem, Thiago. Pobre o gol. Pobre o gol. Vem o zagueiro. Bloqueou o chute. Saiu pela linha de fundo e é esse penteio. Ele não tinha um segundo sobrando e deu conta do recado. Bom lance. Bola para fora. Bola para fora. Arremesso lateral. Saviola. Saiu, saiu. Lateral marcado. Kaká. Disputa pela bola no corpo. Recebeu e já passou de volta. Costa. Bola aberta na lateral. Saiu a bola. É lateral. Passa errado. Entregou a bola de graça. Saviola. Cacá. 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 Passa a bola. Passa o perigo. Fim de primeiro tempo. Nenhum gol por enquanto. Por enquanto ninguém em vantagem caiu. Isso muda no segundo tempo. Só se alguém se arriscar mais. É um jogo de uma competição importante. Mas ninguém pode exagerar no medo de perder. Caio Ribeiro. Caio Ribeiro. Caio Ribeiro. Segundo tempo começou e eu estou vendo ainda muita gente bocejando na arquibancada que fase. E não é para menos, Thiago. Não tivemos jogo na primeira etapa. A marcação não chega. Ele vai avançando. Costa. Bateu direto. Bola bloqueada no meio do caminho. Olha a chance. Bola moncinha. O goleiro ficou com ela. Cruz. Cruz. Bateu para o gol. O time está tentando de tudo para tomar frente no placar. Caio Ribeiro e essa substituição aí. O treinador acertou? Acertou sim. Foi uma atuação muito abaixo da média desse jogador. Ele não estava conseguindo ajudar o time. James. A melhor opção parece é pelo meio, hein? Uma interceptação na hora certa. A pressão era grande. A pressão era grande. Fabinho. Cadê todo mundo? Os companheiros precisam dar opção. Marcelo. Que chance de gol. Chega bem a defesa para cortar o cruzamento. O cruzamento é bom. O gol não sai. O jogo continua empatado. James. A jogada vai pintando por aqui. Vem chuveirinho na área. Achou o companheiro dentro da área. Tentou o passe e errou. Saviola. Entrada bem feita. Só na bola. Marcelo. Mandou para o gol. É caixa. É caixa. É caixa. É gol. Ele bateu muito bem de primeira e o goleiro não chegou, Caio. O belo gol. Não era bola para dominar mesmo, Thiago. O passe foi perfeito. Ele raciocinou rápido e marcou um golaço. E você quer ver o gol por outro ângulo? Está aí, ó. Finalmente o placar foi aberto. Costa. Costa. Jogou bonito. De calcanhar. James. Tem companheiro chegando. É melhor. Gol para o gol. Apareceu muito bem para quebrar o galho do goleiro. Costa. Olha o cruzamento. Boa tabelinha. Saiu a bola. É tiro de meta. Ele vai embora agora, mas deixou a marca dele. Vamos rever o gol. A chance apareceu dentro da área e ele não desperdiçou. Colocou muito bem a bola no canto direito. Tem cara nova em campo. Maredes. Maredes. Jogar na área é perigo. Olha o gol. Acabou. Não há tempo para mais nada. A competição terminou para um dos times, Caio. E quem passou foi, sem dúvida, a equipe mais competente. E nós vamos ficando por aqui. Caio, valeu como sempre. Obrigado. E até mais, galera. Tchau. Tchau.